Pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês que eu estava mexendo aqui nas minhas coisas e encontrei algumas notas de viagem internacional e também tem algumas moedas de alguns outros países que eu vou mostrar pra vocês. Me acompanhe nesse vídeo. Tava eu aqui mexendo nas minhas coisas de viagem e achei algumas notas e também algumas moedas. Pra você que gosta de viajar, pode ser que às vezes você tenha curiosidade ou também, apenas por conhecimento, de conhecer algumas moedas e também alguma nota em espécie de um outro país. E aqui eu vou mostrar pra vocês. Primeiro eu vou mostrar as moedas e depois eu mostro as notas pra vocês, tá? Que é de alguns lugares que eu passei, são algumas moedas que eu ganhei. Então, fica interessante aí pra vocês conhecerem, até pra quem vai viajar pra saber como é uma moeda. Aqui eu tenho um point, que é, na verdade, ele é uma moeda de 2016 da Elisabeth, da Rainha Elisabeth, que seria uma libra. Pessoal, algumas moedas, se vocês precisarem de mais detalhes, é só deixar no comentário, tá? Que a gente troca essa experiência, porque, na verdade, nem tudo eu sei, tá? Eu vou pesquisando e vou colocando aqui pra vocês. Essa aqui é uma moeda da Rainha Elisabeth, de uma libra. Temos também, aqui, uma moeda da República Argentina, que é de dois pesos. Que é de dois pesos. Temos uma moeda, aqui também, da República Argentina. Essa moeda parece ser um pouquinho mais velha. Vamos ver a idade dela, o ano dela. Ela é de 50 centavos, e é de 1.900, ela é de 1.992. Vamos lá. Temos, olha que linda essa moeda, esse brasão. Ela é de um, vamos ver o que é escrito aqui, um point, provavelmente ela é uma libra. E também tem a imagem da Rainha Elisabeth. Ela é de 2008, essa daqui. Aqui temos... Um... Deixa eu ver aqui... Gustav Steverich Connick. Isso aqui é de 2003. Essa moeda eu ganhei, de uma amiga que ela faz cruzeiro. Então, eu não sei dizer exatamente de onde é, mas é For Severic. Eu nem sei pronunciar. Mas, pessoal, se vocês conhecem de onde é essa moeda, deixa aí nos comentários, pra gente trocar essa experiência, tá bem? Vamos lá. Olha que linda essa moeda. Essa daqui também é da República Argentina. Ela é de 25 centavos, de 1.993. Temos aqui... 2 centavos de euro. 2 centavos de euro. Eu sempre os brasões eu acho super bonito. E essa daqui... É de 2018. Provavelmente da última viagem que eu fiz. Aqui temos outras... Outra de 25 centavos, de 2009. Também da República Argentina. Quando eu fui pra Argentina, eu acabei vindo com bastante dinheiro. Sobrou algumas notas. Aí, por isso que também eu tenho moedas e notas em espécie. Um peso uruguaio. De 2005. Aqui temos um peso uruguaio. Vamos ver o seu brasão. República Oriental de Uruguai. Então, ó, pessoal que não conhece. Essa é uma moeda do Uruguai. De 1 peso. Deixa eu ver. Olha que bonita essa. Bem diferente. De 2005? 2006? Ela é de 2006. Tem uma imagem nela aqui. Eu... Eu não sei. Ela é... 10 centavos de euro. Temos aqui... De 2018. Essa daqui, ela... É de 1 centavo de euro. Que, nos outros países, geralmente, eles têm o hábito de devolver o troco de 1 centavo. Então... Ela é da República Argentina. Que ela tem o sol, né? E ela é de 5 centavos. Temos outra moeda aqui. De 2 pesos. Também da República Argentina. Deixa eu ver. Essa aqui é diferente. Ela tem uma harpa desenhada. Ela é de 2008. É de 1 centavo de euro. E a última moeda que eu tenho aqui. Ela é... Um Kroner. De 2000. 5 Kroner. Que eu... Também ganhei essa moeda. De uma amiga que ela faz cruzeiro. E eu não me lembro de onde é essa moeda. Aí, se vocês souberem, deixe aí nos comentários, tá? Já aproveita também para se inscrever no canal. Deixar um like aí. E ativar o sininho para receber mais dicas, mais curiosidades aqui do canal. Tá bem? Eu vou passar para as notas agora. Vou passar para a nota. Vai ficar um vídeo meio longo, mas é interessante para conhecer. Porque às vezes nem sempre a gente conhece todos os detalhes. Até é bom para saber, para não pegar nenhuma nota falsa. Essa é uma nota de 50 pesos. Uma nota de 50 pesos. Uma nota de 50 pesos. Tem uns detalhes. Elas também tem a marca d'água, né? Aqui, uma outra de 50 pesos. Só que vocês veem que ela é mais antiga. Essa daqui... Ela tem a casa de governo. Ela é domingo. Não tem o ano dela aqui. Mas ela é uma nota mais antiga. Mas ela é uma nota mais antiga. Ela é de 50 pesos. Comparado a essa, que ela é mais recente. Vamos passar. Aqui temos uma nota de 500 pesos. Também da República Argentina. Eu achei ela bem bonita. Ela tem um reflexo na numeração. Ela tem um reflexo na numeração. E tem o país aqui do outro lado. Da Argentina. Então, aqui tem uma nota de 500 pesos. Aqui temos... Aqui temos... Aqui temos... Aqui temos uma nota de 20 pesos. De Juan Manuel de Rosas. Argentina. Uma outra imagem aqui. Aqui tem uma nota de 100 pesos. Aqui temos... Uma outra imagem aqui. Aqui tem uma nota de 100 pesos. Desierto. De 100 pesos. Uma nota de 10 pesos. 1,5 pesos. Monumento a la bandeira Rosario. Aqui uma nota de... 5 pesos. 1,5 pesos. E aqui eu tenho uma última nota, vou mostrar para vocês, que ela é de mil pesos chilenos, mil pesos chilenos, ela é igual a nossa nota de 10 reais, aquela mais de plástico. Pessoal, o vídeo de hoje foi esse, apresentando as notas e as espécies aí para vocês, aproveitem, não esqueçam de deixar aquele like aqui no vídeo e se inscrever no canal, tá bem? Um forte abraço e nos vemos em um próximo vídeo, até lá!